O Espaço Cultural SESI apresentou na sexta-feira o show de lançamento do CD e DVD 50 anos de música, 10 anos de retirança. Trio de Favete, canto em qualquer canto. Os três irmãos Tita Tite e Gego Favete voltam para a terra onde passaram boa parte de suas vidas para uma noite toda especial. Um repertório de músicas variadas que contam um pouco da história de vida de cada um. Momento nostálgico. Antes da apresentação, eu conversei com o trio nos bastidores. Porto Branco é a cidade que ficou para sempre na nossa memória, no nosso coração. Voltamos aqui para cantar e trazer um pouco da nossa musicalidade. Que cantamos há 50 anos, só isso. A gente tem um repertório muito vasto, muito grande, tanto pelo tempo que a gente canta, como pelo gosto que a gente tem. Que gostamos de música boa, de qualidade e estamos aí para mostrar nosso trabalho. Nós temos um orgulho muito grande de Pato Branco. Eu estudei aqui, devo ter feito em torno de 5 mil serenatos naquele tempo. Incomodava pra caramba os moradores. Acordou muitos moradores de prédios. Sim, todos os amigos e tal. Depois chegou a ser vereador, aí fomos embora, fiquei muito tempo no serviço público. E daí, quando aposentei, eu ganhei com o meu chão para nós formarmos o trio, uns 15, 20 anos atrás. E hoje estamos andando por todo o Brasil aí. A plateia, claro, aprovou. E aí, quando aposentei, eu ganhei com o meu chão para nós, eu ganhei com o meu chão para nós, eu ganhei com o meu chão para nós. E aí, quando aposentei, eu ganhei com o meu chão para nós, 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 eu ganhei com o meu chão para nós.